Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de mais Shadow High aqui no canal. Eu tô fazendo uma série aqui, abrindo toda a coleção de Shadow High. A gente abriu duas, essa daqui vai ser a terceira. Tô aqui com a caixa. Rapidinho, pra quem não sabe o que é Shadow High, Shadow High são essas bonecas aqui. Nossa gente, tá de ponta cabeça? Não, tá. Pra quem não sabe o que são Shadow High, Shadow High são essas bonecas aqui maravilhosas. Todas elas são em tons de branco, preto e cinza. Digamos que são tons de sombra, tons sombrios. Por isso elas se chamam Shadow High. Tem uma boneca super em alta agora, que falam que vai ser tipo a boneca sensação do momento depois da LOL. Que são as Rainbow High. Então assim, Rainbow High são essas aqui, põe aqui amor. E Shadow High que são essas aqui. Põe uma Shadow High aqui amor, que eu já abri. Então vocês estão vendo a diferença, gente? Rainbow High são bonecas super coloridas, com tons de arco-íris, assim. Cores saturadas, né minha gente? Uma coisa assim, bem, muita cor. E as Shadow High são essas bonecas do mesmo universo, porém em tons sombrios, que tem tudo a ver com o que eu gosto, né gente? Vocês sabem que eu gosto bastante de coisas de Halloween, gosto de coisas de terror, gosto de coisas de caveirinha. Tô até de caveira hoje aqui, ó. Olha o meu bracinho, parece uma caveirinha. Vamos lá então, pessoal. A Shadow High que eu comprei hoje, ela era a única Shadow High que eu achei. Eu tô comprando todas elas no mercado, no Walmart ou na Target. Eu não comprei nenhuma online, mas provavelmente as que estão faltando, que essa daqui é a terceira, né? Eu vou ter que comprar elas online, porque tá muito difícil achar, tá bom? Vamos lá, gente. Quem vocês acham que é? Vendo aqui, ó, na caixa, eu já tenho essa, então não é essa. Já abri com vocês essas duas, né? Na real. Então, qual será? É essa daqui, gente. A Luna Madison. Oh! Luna Madison. Olha que bonita, gente. Ela é muito linda, ela tem um tom de pele bem diferente das outras que eu já abri aqui, né? Que uma era muito pálida, a outra nem tanto. Essa daqui, ela já tem um tom mais cinza. Eu achei maravilhoso, porque o tom de pele dela é mais escuro do que o cabelo, né? Tipo, muito linda mesmo, gente. E ela vem com dois looks muito bonitos. Ela é uma coisa meio espacial, né? Coisa meio, sei lá, meio cibernética. Isso parece uma garota de outro espaço. Achei ela maravilhosa, pessoal. Vamos tirar ela da caixa. Essa caixa aqui das Shadow High são muito bonitas, muito maravilhosas. Mas não tem como guardar essas caixas, infelizmente. Eu vi que vocês ficaram incrédulos, né? Com o preço delas. Pra quem não sabe, gente, eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, essas bonecas, elas são bem acessíveis. São bem baratinhas. Eu paguei 25 ou 29 dólares. Não sei. Põe aqui, amor. Paguei esse preço, pessoal. Então, assim, dá pra ter a coleção inteira. Não é uma coisa tão absurda aqui, não. Primeiro você destaca a caixa. Destaquei aqui a caixa da roupinha, do look número 2. O sapatinho do look número 2. Que é tipo um salto alto escrito Shadow. Depois a gente vai ver melhor. E aqui dentro do saquinho veio o suporte dela. Preto, ó. Um preto meio transparente. Estão livres! Aqui está ela, luna, maravilhosa. Vou tirar ela da embalagem. Essa embalagem é muito legal que eles fizeram. Todas elas vêm nessa embalagem holográfica. Que eu acho linda demais porque ressalta os tons de cinza das bonecas. Tipo, cinza, branco e preto, né? Porque se você ver as Rainbow High, elas já tem o fundo colorido. Essas aqui não. Tem o fundo colorido e elas são pretas. Fica uma coisa bem legal visualmente. We are free! Bom, pessoal. Resolvi colocar ela assim na parede branca. Porque eu acho que ia ficar melhor pra vocês verem os detalhes e tal. Porque com a minha cabeçona estava difícil. Bom, gente. Vamos começar pelos olhos. Ela tem um rosto muito bonito. E é um rosto com os olhos bem grandes, né? Uma maquiagem que parece muito um delineado que eu já fiz uma vez. Uma coisa que eu acho muito legal nessas bonecas é que elas têm esse cílio gigante. E não é uma boneca pra colecionador como a Monster High, por exemplo. Que a gente viu semana passada, né? Que eles estão lançando uma linha pra colecionador e tal. Elas vêm com cílios, mas antes as bonecas que eram de supermercado, assim... Que você não comprava, não pagava mais caro. Elas não vinham com cílios. E essa daqui é uma boneca com preço legal. Pelo menos aqui nos Estados Unidos. E ela vem com cílios. O que é muito legal. E o cabelo dela, ele tem esse tom todo metalizado. Que eu achei lindo. Ele não é um cinza puro, tá vendo? Ele tem tons claros e tem também tons mais escuros. E aqui em cima temos dois lindos coquinhos. E falar da maquiagem dela. Ela tem um batom preto muito bonito também. A maquiagem dela é mais simples, né? Mas muito bonita também. Tem algumas outras dessa coleção que tem a maquiagem um pouquinho mais elaborada. Opa, vi brincos. Não tinha visto os brincos ainda. São brincos simples, ó. Tem uns que vem escrito, umas coisas e tal. Esse brinco, ele é bem simples. Só uma pedra cinza. Mas que é bem legal também, né? Porque é simples que não é legal, não é mesmo? Ela é sensacional. Esse corte de franja eu amei. Ela vem com bastante cabelo mesmo, gente. Olha. Ela tem muito cabelo, amigos. Muito cabelo mesmo. Agora vamos falar do primeiro look dela, né? Porque, como vocês sabem, ela vem com dois looks. O primeiro look é esse look espacial, né? Que é uma saia balanã, digamos assim. Nossa, gente. Pera. É um short. É louco. É uma coisa mais Ariana Grande, essa roupa. Sei lá. Me lembra a Ariana Grande. É um short que tem essa cobertura aqui, ó. Que aí dá esse... Gente, eu super usaria uma roupa dessa. Tudo bem que o quadril ia ficar uma coisa gigante, né? Mas olha, dá até pra você levantar as antenas aqui do quadril. Achei muito legal. E aí aqui tem um... Tipo uma correntinha, né? Com SH de Shadow High, tá? Não é de... Calado, não. É de Shadow High. O braço veio todo torto. Coitada. Tá? Vamos arrumar esse braço. A mãozinha... Olha só, gente. Veio uma luvinha. E... E uma pulseirinha também. Aí a unha tá pintada de prateada. Vamos ver. A outra mão. Tá. A outra mão já tem uma pulseira mais, assim, elaborada, né? Tá escrito SHADOW. SHADOW. Muito bonita também. E a bota... Não é bem uma bota, pelo que eu tô vendo aqui. É tipo uma... Como se fosse uma sandália com meias. Gente, é uma sandália com meias. Que isso? Que isso, amigos? Eu jurava que era uma bota, mas não. É uma sandália com meias. Que tendência isso, né? O pente da SHADOW HIGH é muito bonito, porque tem essa parte aqui pra você segurar, ó. E você vem aqui, penteando, deixando o cabelo alinhado. E tem cabelo essa boneca, viu? Das três, eu acho que é a que tem mais cabelo. Das três que eu abri, no caso, né? Vamos abrir agora o segundo look. Temos aqui os sapatinhos. Deixa eu tirar eles da embalagem, pra gente ver melhor. São sandálias cibernéticas, escrito SHADOW. Um soltão, né? Bem bonito. Simples. X simples, vai? Mas é bonito. E agora a gente vai abrir o lookinho número dois. O look número dois, ele é também todo metalizado. É uma jaqueta muito bonita. Me lembra da primeira que eu abri aqui, a primeira SHADOW HIGH. Aquela do cabelo metade preto, metade branco. Eu esqueci o nome dela agora, mas acho que vocês sabem qual é. Muito bonita essa jaqueta. Ela tem aqui uns detalhes em zíper. Aí tem um cintinho aqui. Aqui tá escrito SHADOW HIGH. Parece uma jaqueta meio bomber, sabe? Bomber jacket. Muito bonita. E pro segundo look também veio um vestidinho. Então eu vou colocar essa roupa nela agora, pra gente ver como que ela vai ficar com o look número dois. Oh meu Deus, eu estou sem roupa! Uau! Olha o look número dois. Eu ainda gostei mais do que o look número um, porque tem tons de preto com prata. Então eu achei que deu uma realçada assim nela, no roxo dos ódios. Ficou muito linda, vou mostrar no detalhe pra vocês. E eu gostei mais do look número um do que o look número dois em especial dessa boneca. Porque, como eu falei pra vocês, achei que fica bem assim... Deu um contraste bonito, sei lá. Essa foi a primeira boneca que eu achei que o look número dois ficou mais legal. Porque geralmente eles põem pra chamar a atenção, pra vender o número um mais bonito, né? Mas esse eu gostei nela, apesar de ser mais simples, do look número dois. E vocês, vocês gostaram mais de qual? Do look número um ou do look número dois? Deixa aí nos comentários, tá? Então essa foi a luna. Uma agradável surpresa que eu tenha amado do look número dois. Linda demais, gente. Eu achei que essa foi a minha segunda favorita. A minha primeira favorita foi a de cabelo metade preto e metade branco. Essa é a segunda. E a terceira, aquela que é toda branca. Que inclusive, se vocês ainda não viram os vídeos das anteriores, eu vou abrir todas as shadow high aqui, inclusive o menino, tá bom? Então fica de olho nos próximos vídeos. Se você ainda não viu os dois anteriores, tá aqui na descrição. Vai lá ver as outras duas, que são muito lindas também, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo no coração de cada um de vocês. Na pontinha do nariz. E até o próximo vídeo. Tchau!